Você é professora Patrícia Pinheiro, né? Você é coordenadora do curso de administração? Eu faço parte da equipe de contábeis, né? Sou professora do curso de contabilidade da disciplina de planejamento e contabilidade deputada. Certo. Como é que surgiu essa ideia aí do perão dos impostos? Já tem um tempo que a gente trabalha com o perão dos impostos. Já tem mais ou menos uns sete anos que a gente faz essa prática lá dentro da instituição. Mas antes a gente fazia dentro dos portões. A gente fazia dentro do próprio curso. Depois a gente ampliou para os demais cursos conhecerem também o que é esse projeto. E levou também para as escolas públicas aqui no Rio. Aí hoje é a primeira vez que a gente faz em parceria com o empresário do Rio de Janeiro para a gente estar promovendo o perão com a diminuição da carga tributária direto para a população. No caso do combustível, qual porcentagem deu desconto? Ficou 30,3% a menos. Se ele é 4,78, caiu para 3,33 o litro. E a finalidade é alertar os políticos? Qual que é a finalidade de ser o perão? A finalidade da educação fiscal é justamente alertar a população em termos da carga tributária, a quantidade de tudo que a gente paga nos produtos consumidos e na prestação de serviços. alertar justamente sobre a necessidade da reforma tributária, que é algo que a gente precisa urgente justamente para poder diminuir essa carga que os produtos possuem e a gente tentar melhorar a questão econômica do país. Essa receptividade do empresário, que você vai falar também. Oi? A receptividade do empresário em atacar o projeto de vocês. Olha, a receptividade em relação ao projeto com esse empresário foi muito boa. Ele conheceu o projeto, quis aderir e aí quis saber como que ele funcionava para que ele pudesse também participar. Então, foi muito bom saber que os empresários também estão interessados em entrar nessa causa. Essa aqui é uma atividade que está clássica e depois desse conteúdo vai trabalhar na sala de aula? Esse conteúdo primeiro é trabalhado dentro de sala, onde os acadêmicos aprendem quais são os tributos que cada tipo de produto e serviço tem, aprendem a efetuar os cálculos desses tributos sobre os bens e serviços. Aí depois a gente traz isso para a comunidade para que todos saibam o quanto que paga de produto em cada produto. Certo.